GPS 4, o moleque é bravo, moleque só lança as burras caralho, tem que respeitar Esse é o DJ PS 4 no toque do Mandelão Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com ver, tô com ver, tô com ver, tô com vergonha Faz o passinho do romano, faz o passinho do romano, faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com ver, tô com ver, tô com ver, tô com ver, tô com vergonha No passinho do romano eu quero ver o menor braço Eu tô ficando com vergonha, não consigo nem te olhar Não consigo nem te olhar Uhuhu 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 Amor na mão Esse é o Luífer, um estilo diferente Travou, toma um tapa na mente Travou, toma um tapa na mente Travou, toma um tapa na mente Viajei, viajei, viajei Viajei, viajei, viajei Nessa batida e fui para a Nara Ela quer sentir prazer no baile da Marconi Ela quer sentir prazer no baile da Marconi Vou botar na tua bucita e depois tu some Some, 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 some E depois tu some, 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 some E depois tu some, some Eu vou socar, socar soca sua pepeca Eu vou socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Então vem gatinha, rebola de perna aberta Vem, vem do tabuão Rebolando o pacotão Vem, vem do tabuão Rebolando o pacotão Rebolando o pacotão Rebolando o pacotão Vem, vem do tabuão Rebolando o pacotão GPS4, moleque é bravo moleque solasas porra caralho tem que respeitar